Longas piteiras, perfumes no ar Roxas olheiras em torno do olhar Que brincadeira fazer profissão Da mais antiga e mais sem solução Discos franceses tão sentimentais Velhos fregueses contar as iguais Ai, quem me dera voltar para trás Sem sentir mais tanta solidão E de repente, entre tanto cliente Lá chega um gostosão Incontinente abre conta corrente Em nosso coração A gente apanha, mas sente prazer Dá o que ganha e o que se vai fazer Ele é a paixão, todo o resto é saber Vender um pouco de ilusão A gente apanha, mas sente prazer A gente apanha, mas sente prazer Dá o que ganha e o que se vai fazer Ele é a paixão, todo o resto é saber Vender um pouco de ilusão A gente apanha, mas sente prazer